Olá, tudo bem com você? Até que enfim o dia chegou, muita gente pedindo, pessoal me cobrando para fazer esse curso de instalações elétricas residenciais então vamos logo para esse assunto aí, que é um assunto que o pessoal quer ouvir então a partir de hoje, todas as quartas-feiras, nós vamos ter aí um vídeo novo no canal falando sobre a instalação elétrica residencial vai ser um curso, nós vamos seguir uma sequência aí qual que é a intenção desses vídeos, desse curso? é preparar você para fazer uma instalação elétrica residencial então por exemplo, é um curso básico, mas dentro do conceito de básico ele vai ser um curso muito completo, muito mais completo que muito curso aí que você paga um bom dinheiro para você fazer e na verdade no final não aprende nada é o que muita gente tem comentado, tem colocado nos comentários é o que eu vejo também pessoalmente por aí então nesse curso você vai, por exemplo, se você já tem uma boa noção de elétrica você vai pegar um conceito bom, você vai aprender como fazer uma instalação elétrica residencial talvez você queira fazer a instalação da sua casa talvez uma casa nova que você esteja construindo ou talvez até você queira dar uma revisada, uma reformada, refazer a instalação elétrica da sua casa e está meio sem condição de pagar um eletricista então você acompanhando esse curso aí você vai ter a condição de fazer essa troca, essa substituição da fiação antiga ou então você que simplesmente quer aprender mais talvez você sempre contrata esse tipo de serviço então você vai aprender mais um pouquinho aí da área para você também não acreditar em tudo que falarem para você chega um eletricista lá falando qualquer coisa aí você já vai saber que isso ou aquilo está errado porque você tem uma boa noção e uma coisa que eu quero te chamar atenção é que só porque você vai fazer esse curso não quer dizer que você vai sair daqui um especialista formado e sabendo tudo não, no dia a dia a gente aprende eu estou aprendendo até hoje quando eu chegar a 50 anos vou estar aprendendo ainda então a cada dia a gente aprende isso não vai substituir talvez uma visita de um eletricista em casos mais graves, em situações que possam ocorrer você vai chamar aí um eletricista para te ajudar mas por umas coisas mais básicas, uma instalação você vai ter um conhecimento muito bom na área então a primeira parte nós vamos fazer por partes, por módulos porque eu não quero fazer aí aulas muito compridas que fica complicado então a primeira parte nós vamos ver qual a diferença entre os principais tipos de instalação, sistemas monofásico, bifásico e trifásico que é uma, duas ou três fases, isso aí todo mundo sabe, não é isso que eu quero falar eu quero explicar para você na prática qual é o tipo de instalação você precisa nessa casa nós vamos calcular, nós vamos ver qual o tipo de instalação você precisa para você já pedir, vamos dizer que você vai construir então você já vai ter que pedir o padrão lá na sua concessionária de energia já na medida certa não adianta eu começar da metade do caminho para frente nós vamos seguir uma sequência lógica primeira coisa, nós vamos resolver a parte do padrão para depois a gente conseguir entrando para dentro de casa e resolvendo passo a passo então nós vamos ver na prática qual é a diferença e na próxima aula, quarta-feira que vem nós vamos ver daí qual é os cálculos como você faz a lista, o cálculo para você conseguir aí fazer os cálculos que a sua casa precisa que aquela instalação que você está fazendo precisa para você poder pedir esse padrão na concessionária então vamos ver qual é a diferença na prática desses sistemas mono, bi e trifásicos então vamos lá para entender a primeira parte que é monofásica então o monofásico, como todo mundo já sabe, a maioria você recebe uma fase só vindo da concessionária então por exemplo, lá da concessionária vai vir a fase e virá o neutro o aterramento você faz na sua casa, na instalação para frente você faz o aterramento ou você pode unir com o padrão mais para frente nós vamos ver os tipos de aterramento são vários e quais você pode usar dentro da instalação elétrica residencial então vamos ver então aqui você recebe uma fase, o neutro e também você vai instalar o aterramento qual a diferença, qual a vantagem ou desvantagem do monofásico? existe um conceito meio errado entre as pessoas que principalmente em loja de materiais elétricos eu já vi muito vendedor falar assim olha, se você tem uma casa normal você instala um monofásico se você tem uma casa grande, você instala o bifásico e daí o trifásico não é para casa, é para indústria isso é errado porque o teu conceito de casa grande o meu conceito de casa grande é diferente e não é bem isso que é na realidade então o monofásico depende do local que você está o estado que você está vai ser 127 volts ou 220 volts a tensão entre fase e neutro aonde for 127 volts eu não aconselho em nenhum caso você colocar monofásico a maioria das casas que são vendidas elas são vendidas como monofásicos mas é um grande problema porque quando você liga o chuveiro elétrico liga qualquer outro equipamento com um pouquinho mais de potência já vai te dar problema vai cair o diuntor vai ficar te incomodando se você quiser ligar o ar-condicionado você dificilmente vai encontrar o ar-condicionado ligado a 127 volts normalmente eles são 220 volts então você já não tem como ligar o ar-condicionado então se você for pedir já peça para um padrão bifásico já vai direto o padrão bifásico se no seu estado for 220 aí já é bem mais tranquilo você pode usar o padrão monofásico também então qual que é a diferença do monofásico para o bifásico? o monofásico tudo que você vai ligar você vai ter que ligar você só tem uma fase para ligar então tudo vai sobrecarregar essa fase aqui não sei nos outros estados deve seguir o mesmo padrão mas por exemplo aqui no Paraná a concessionária Coppel e a potência do disjuntor é 50 amperes então entrando dentro da minha casa eu vou ter apenas uma fase com 50 amperes então vamos dar um exemplo aqui aqui no Paraná se eu tenho um monofásico com um chuveiro por exemplo um chuveiro de 5.500 watts que é o mais comum de ser usado então o total da amperagem é 43,3 amperes na minha rede ou seja, me sobra menos de 7 amperes para o resto todo da instalação então já não é uma coisa fácil de você lidar se alguém estiver tomando banho e alguém ligar o forno de micro-ondas já cai o disjuntor e fica todo mundo no escuro então o monofásico essa diferença tem uma fase e na prática é bem complicado para você fazer uma instalação elétrica residencial principalmente em 127 apenas com um monofásico ainda que seja uma casa pequena de dois quartos eu aconselho sempre colocar bifásico na hora da instalação é mínima a diferença é mínima é pouquíssima a diferença você já instala um bifásico e não se incomoda mais bom, e no bifásico aí as vantagens são maiores um monofásico você não tem muita opção no bifásico você já encontra duas fases então já são duas fases para você trabalhar fazer a distribuição dentro da sua casa então por exemplo se é aqui no estado em 127 volts por exemplo então se você ligar as duas fases você terá os 220 volts para você ligar o ar-condicionado você pode ligar o chuveiro em 220 volts também que é bem melhor você pode fazer as instalações você pode ligar fazer as distribuições por exemplo uma parte da instalação algumas tomadas você liga na numa das fases a outra parte se liga na outra você vai fazendo o balanceamento das fases ou seja todas elas vão consumindo de maneira igual então aqui para você entender enquanto no monofásico você tinha 50 amperes entrando na sua rede dentro da sua casa aqui você já tem 100 amperes que é 50 de uma fase e 50 da outra você já está ganhando bastante aí então eu sempre aconselho instalação vai instalar vai construir uma casa já coloca diretamente o bifásico fica muito melhor bom e agora o trifásico o trifásico já é uma instalação muito melhor você já tem aí uma condição bem melhor de fazer as distribuições mas para falar a verdade a maioria das casas não precisa de um trifásico no próximo vídeo nós vamos ver como você faz os cálculos para saber disso mas uma casa aí de até por exemplo dois banheiros três quartos você vai fazer os cálculos mas normalmente um bifásico já atende quando é uma casa maior você tem piscina aquecimento na piscina coisas assim aí você precisa de um trifásico e talvez até um trifásico com amperagem maior mas aí nós vamos aprender a calcular mas uma casa aí a maioria das casas padrão normal vamos dizer assim é um bifásico já atende o trifásico é como se você tivesse 150 amperes entrando dentro da sua residência então você consegue distribuir melhor você tem três fases para você distribuir então você consegue colocar uma parte das tomadas em uma fase a outra parte das tomadas na outra a outra na outra fase a iluminação você distribui o chuveiro e assim vai indo fica uma instalação bem mais tranquila não fica sobrecarregada então fica bem melhor então basicamente é essa diferença que eu queria passar para você mostrar mais ou menos na prática como é a diferença na instalação residencial a diferença dos monofásicos bifásicos e trifásicos os três tipos de instalações que você vai precisar conhecer bom, mas você não precisa ficar preocupado no decorrer do andamento do curso nós vamos entrando com mais conteúdo e você vai entendendo melhor ainda como é que vai se dar essa distribuição então pode ficar tranquilo que aula a aula você vai cada momento ficar mais claro essa matéria então é isso que eu queria passar para você hoje espero que esteja ficando a cada dia mais claro e eu quero a sua ajuda se você puder ajuda a compartilhar ajuda dando like ajuda também a divulgar esse canal porque eu tenho uma meta de chegar até o final do ano acabar esse ano com pelo menos 5 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda você que tem acompanhado aí e não é inscrito aperta o botãozinho aqui inscreva-se é de graça e assim você não perde nenhum conteúdo que eu tenho publicado então eu gostaria de contar com a sua ajuda aí nesse sentido você conhece pessoas que se interessam por esta área conta para elas compartilha pede para elas se inscreverem no canal ajuda a divulgar para a gente crescer aí essa comunidade e também ajudar a disseminar o conhecimento e tornar esse nosso país um país mais seguro pelo menos na área das instalações elétricas então por hoje é só eu vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo e aí Obrigado.